o Christian vai ter golpe eu acho que não Pedro eu acho que não acho que não por vários motivos e não é falta de vontade né mas não dá golpe quem quer dar golpe quem pode e eu não sei até que ponto quer se mais dar a impressão de que se pode dar um golpe do que se vai realmente dar um golpe ou se se pode realmente dar um golpe eu acho que o problema aí é o seguinte você teve uma é parte do bolsonar da presidência bolsonaro resultado de um projeto de meia dúzia de generais ambiciosos tá generais ambiciosos que apareceram aí no final do governo Dilma puseram a cabeça de fora na 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 eleição a gente tem o famoso tweet do general Vilas Boas a gente tem o vice-presidente atual que é o Morão a gente tem esse que foi colega do presidente bolsonaro nas agulhas negras né o Luiz Eduardo Ramos a gente tem o o general Braga Neto então você tem um monte de um grupo de generais né que chamam grupo do Haiti que foi é assumindo essa 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 ambição de não vamos esquecer do Augusto Heleno né Augusto Heleno né Augusto Heleno que eu sempre imagino ele na praia jogando peteca enfim eu esqueço disso né todos eles né os mais que os outros um pode jogar bocha outros pode jogar gamão né brincadeira aí o que acontece você teve emergência de um de um um grupo de de gente que se formou inclusive do regime militar né e viu uma oportunidade ou um desejo patriótico ou oportunidade na verdade de numa numa no retorno do conservadorismo recuperar para o exército das forças armadas como um todo um espaço de um espaço político de relevo é na ocupação de de dos dos espaços públicos né dos cargos públicos né dos cargos públicos e na formulação de políticas públicas para o país ocorre que a gente não tá no tempo do regime militar não pode dar golpe e eles viram no Lula perdão eles viram no Bolsonaro uma espécie de Lula de esquerda perdão de direita tô tô de Lula de direita que eles acham que o Lula é um sujeito idiota meu analfabeto mas já seria popular e que esse cara seria um um uma espécie de é gancho para eles chegarem ao poder implementar o projeto deles e que o Bolsonaro seria uma espécie de um idiota útil para eles fazerem isso né mas saiu errado não só eles tiveram que ficar dois anos um ano e meio pelo menos brigando ali com outras alas né com a aula ideológica dita olavista enfim todas as alas são ideológicas mas eu fico essa aula mais reacionária radical né eles ficaram brigando por espaço ali dentro o tempo todo eles levaram um ano e pouco para conseguir é assentar praça ali dentro né em fevereiro março do ano passado acabou coincidiu com o começo da da pandemia e agora eles acabaram de derrotar completamente as resistências internas né dessas outras alas é o ala neoliberal também que fazer resistência a eles com essa tendência de desenvolvimentistas militar também acabou porque no fundo o guedes faz qualquer coisa que eles quer que o presidente quiser perdeu essa resistência eles passaram a brigar foi com o centrão né então o que acontece esse projeto começa a fazer um pouco um pouco de água e isso frustra esses generais e eles imaginavam que tudo isso tudo ia para o melhor dos mundos e de repente apareceu a pandemia né então estão inconformados e eu acho que esse inconformismo se manifesta um pouco nessa 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 nesse entre aspas golpismo que apareceu aí na semana passada é claro que você tem resistência dentro das corporações as corporações as corporações não são dominadas por esses por esses personagens né necessariamente o que aconteceu foi que é o conforme o bolsonaro vai se enfraquecendo do ponto de vista da democracia da democracia representativa do jogo político da democracia representativa ele vai recorrendo ele vai ele vai apelando para mostrar força e tentar é ganhar um tapetão então ele provocou essas crises militares ele provocou a saída do do ex-ministro da defesa dos comandantes militares né procurou obrigar a engolir em o Pazuello tá isso tudo tem a ver a gente não pode analisar isso sem procurar ver que os generais esses generais ambiciosos que embarcaram tão frustrados né ao mesmo tempo ele tá em queda ele tá em declínio ele tá em crise e ele quer tentar compensar com mostrando um revólver aqui a falta crescente de de votos que se avizinha nas próximas eleições né eu acho que é um pouco isso é mas a probabilidade realmente de um golpe eu acho que é baixíssima né aí a gente volta a discutir alguma coisa que você tem discutido aqui no último ano que essa coisa do que que é um golpe hoje né o que que é um golpe hoje né aquele golpe clássico de botar tanque na rua fechar congresso tipo golpe de 37 né o estado novo fechar senado fechar cercar o prédio senado isso funciona mais ao mesmo tempo o bolsonaro não tem maioria nem de apoio popular não tem nem maioria política ele não tem nem partido tá então tudo isso é muito improvável vamos lembrar de 64 64 o congresso a maioria do congresso era pró-golpe a maioria dos e essa coisa também de colonizando as instituições né colonizando o supremo tribunal colonizando o tribunal eleitoral colonizando o congresso eu não tô vendo isso pelo contrário então esse golpe eu acho que nenhum dos dois golpes rola tá agora o problema eu acho que o problema central é o seguinte o que fazer com esses esses generais né eu acho que a tarefa que deveria ser feita é uma tarefa muito delicada de desacoplando essa gente dando a elas oportunidade de não retirar tudo né aí o impeachment morão é para mim era uma solução óbvia o que me intriga pedro é porque é que tá demorando tanto para isso acontecer e aí eu acho que deve ter algum problema cabalístico ali de pessoal entre ramos e morão alguma coisa ali dentro que a gente não tem como saber às vezes é só falta de jogo de cintura político né pode ser também às vezes é às vezes eles só não sabem fazer o jogo eu acho importante sempre é eu compro parcialmente a tese do partido militar é da maneira como ela é apresentada às vezes faz parecer que há uma houve uma grande conspiração do alto comando do exército tudo mais é eu acho eu a história alguns generais alguns quatro estrelas ambiciosos acharam que ali no bolsonaro havia uma oportunidade de retornar democraticamente ao poder isso eu compro mas não me parece que fosse uma coisa unânime no alto comando é o e a saída do azv de silva do ministério da defesa e do pujol do comando do exército me parece nitidamente um rompimento nós batemos aqui nosso limite a sua excelência o senhor presidente está usando o exército de uma forma de uma forma que não há para ser usado e foram demitidos e demitiram foram demitidos é houve ali nitidamente uma resistência por parte de um grupo do alto comando eu tenho uma certa dificuldade de ler o exército muito opaco né como instituição a gente tem uma certa dificuldade de ler né é mas há uma escalada no discurso é golpista mesmo abertamente golpista por parte do ministério da defesa e dos três comandantes das forças que é esquisita né christian é o do exército não falou o comandante do exército não falou mas ele assina a nota da semana passada que é uma nota completamente maluca né as forças armadas não vão não vão tolerar ataques às instituições da democracia um ataque vindo do senado federal o que que é o senado federal aí são duas coisas né são duas coisas uma é o que que eles acham que é democracia que é uma concepção muito particular do que que é democracia né tradicionalmente para o exército democracia é o regime é em que o voto está em terceiro lugar porque antes vem segurança nacional e desenvolvimento né então você tem um tem um elemento corporativo forte aí porque assim sem se você esse eu acho que também estava foi um dos combustíveis dessa ambição dos generais porque se você joga fora um regime democrático pacífico é o elemento da ordem perdão da da segurança nacional e o elemento da da do desenvolvimento e você não tem aumento para a corporação você não tem investimento em militar militar e você teve investimentos durante a nova república notadamente do judiciário ministério público que cresceram por 20 não só salários mas se multiplicaram por 20 né então então a gente tem que tentar entender eu acho que uma das das chaves para entender isso passa por para compreender o que que eles chamam de democracia aí eu lembro disso aqui ó de um livro como esse aqui por aqui do manuel gonçalos ferreira filho que chama-se a democracia possível que é um livro que ele publica em 1972 ele era catedrático da da universidade de são paulo direito em que ele fala isso democracia possível num país subdesenvolvido é aquela que coloca né a segurança nacional contra o comunismo e o e o desenvolvimento como prioridade você bota a democracia em terceiro lugar aí você imagina que o desenvolvimento dentro da segurança nacional lá na frente você vai poder ter democracia tá e aí me parece que na cabeça da cabeça dos dos desses generais você tem essa ideia de que é democracia pura partidos né tudo isso é negativo tudo isso é facção eles não são patriotas os verdadeiros patriotas são os militares e esse é um discurso velhíssimo né é o discurso que vem do final do império o que os o que os generais agora fizeram diante da 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 indignação desproporcionada que eles tiveram em relação ao que disse o Omar Aziz na CPI essa ideia de que teria uma banda podre um pedaço podre das forças armadas é tipicamente uma questão era o pretexto de questão militar na época na época do império você tinha sei lá um o ministro da guerra é dava punha na prisão um tenente que ficou insubordinado é aquilo imediatamente era transformado numa questão militar e com ameaça de golpe né eu me lembro que no governo do 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 primeiro ministro era o barão de Cotegipe ele teve que dar tratos a bola ali porque tinha uma ameaça de golpe e ele fala assim ele resolve a situação os senadores da oposição que era partido liberal né o Cotegipe é conservador eles dão um jeito na situação e o Cotegipe diz assim eu reconheço que mesmo assim a minha não foi possível sair sem ranhuras é engraçado que alguém falou em ranhuras de novo aí assim a reputação arranhada né mas de novo essa coisa da honra militar você tá descrevendo isso eu tô lembrando do discurso do Marcito né do deputado Márcio Moreira Alves em 1968 dizendo que as debutantes não deviam dançar nos bailes com os militares e esse troço virou uma ofensa terrível que levou mais cinco é eu acho que tem uma mistura de é teve tem uma mistura aí de irritação dos generais com a com a com fracasso do plano original desses desses generais tá generalizando desses generais esses comandantes aí também da marinha é com o projeto que eles tinham imaginado que era uma espécie de remake democrático da ditadura militar do regime militar né é só que em cima do bolsonaro porque a gente vive numa época que a democracia já chegou não tem como você dizer que ela tá lá na frente então esse projeto implementar você tem que ter alguém popular alguém que seja capaz de se eleger eu acho que tem essa frustração né tem a irritação do presidente que tá querendo não é que fez esse esforço de de esse golpe branco os próprios os próprios comandos no ministério da defesa para tentar atraí-los né e teve essa coisa tipicamente de honra militar que é o fato dele se sentirem com seus brilhos né é é é é é é muito violentados porque quando você fala em banda podre lembra polícia militar eles acham isso é uma indignidade né que a gente sempre fala aqui no rio a banda podre da polícia da banda podre então as forças armadas não tem banda podre tá quem é você seu que tá respondendo a 50 processos senador fulano senador beltrano vocês é que são corruptos aí tem essa também esse imaginário da corrupção o denista da corrupção né porque os militares é que são os eles são os tutores da república né eles são os anjos tutelares da os valores republicanos numa chave é conservadora né entendeu e eles têm isso na cabeça então eu acho que foi uma oportunidade juntou muita coisa ali para sair essa nota que foi enfim completamente proporcional agora se o efeito foi intimidar eu acho que ela não surtiu efeito né eu acho que eu votaria não não eu só queria assim que o que eles correm o risco agora eles ficarem se contaminando com a corrupção em torno do bolso da figura do bolsonaro quer dizer isso é muito ruim para as forças armadas eu eu botaria um outro é um outro item aí na corrupção desse na corrupção olha o marato falha na 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 irritação desse grupo se a gente vê como uma disputa é uma disputa no coração do alto comando do exército tá dos ex e atuais quatro estrelas de é uma boa ideia estar no governo não é uma boa ideia não estar no governo porque me parece que nitidamente há essa disputa é há esse debate e eu não acho que seja os absolutistas de um lado e os não absolutistas do outro quer dizer temos que participar de qualquer jeito não temos que participar eu acho que tem uma gente ali que tá pode ser pode não ser tem um debate tem estão fazendo os cálculos né os prós e os contos é claro é claro a a o grande argumento de gente como pujol como general mioto de isso uma má ideia sempre foi uma coisa a gente vai se misturar com política e e vamos começar a ser mal vistos e aí quando começa a CPI a levantar eu acho que isso é uma das fontes de irritação nítidas o o o discurso do maraziz é uma desculpa para um problema com qual eles não conseguem lidar que já são seis coronéis acusados de de ser centrão não é uma banda podre do do exército é o centrão do exército né entraram no ministério da saúde saíram detonando as vacinas Pfizer AstraZeneca etc porque essas são vacinas de laboratórios grandes ou então tem a Sinovac que por ter um acordo antigo com Butantan o troço já tá já é uma relação comercial estabelecida você não consegue não consegue ter esquema aí você sai detonando esses troços e vai atrás das das vacinas chinesas indianas etc que você consegue botar um atravessador brasileiro você consegue montar um esquema para botar para botar lá um dólar por dose para botar lá é botar lá um dinheiro um ganho para o grupo e tem lá o centrão e os militares do Ministério da Saúde brigando por esse troço quando esse troço começa a se tornar público o que eu imagino das conversas internas lá dos dos generais é ter uma turma se virando e tá falando eu te disse não te disse eu te disse não te disse eu te disse porque Christian é verdade que alguns é evidente que alguns desses corneis e coronel a patente alta pra cacete tá imediatamente abaixo de general é evidente que alguns desses caras estão de fatos de fato envolvidos esquemas de corrupção dentro do Ministério da Saúde ou seja a imagem limpa que as forças armadas tinham tá indo por água abaixo é que eu tô falando assim eu acho que essa eu acho que eu quero reiterar esse aspecto da frustração porque eu acho que essas pessoas esses esses generais eles têm uma ideia eles tinham uma ideia muito é errada de da política né eu acho que eles tinham uma ideia fantasiada quer dizer fantasiosa perdão tô ruim hoje da fantasiosa do regime militar como um período probo em que eles salvaram o Brasil do comunismo e desenvolveram o país e foi muito bom e que isso e eles acreditam que não tinha corrupção como se fosse possível que os militares sejam feitos de um de um barro que os tornem incorruptíveis eu era criança você também era criança eu só lembrava daqueles escândalos da coroa brastel de não sei mais o que era o banco delfim quando acabou o ai 5 acabou a censura e quando acabou a censura e o banco transamazônica ponte rio niterói a quantidade de obras gigante obras gigante cheio de empreiteira desse país não tem barro até porque se começou antes começou com o Juscelino começou com o Brasil claro claro então assim eles não são feitos de um barro diferente eu acho que tem e ao mesmo tempo assim como é que você vai disputar o que eu acho que é mais engraçado pedro eu acho que essa frustração também tem a ver com a falta de habilidade porque quem dentro do governo disse que tinha que fazer uma aliança com o centrão foram os militares foram os militares talvez imaginando que eles precisassem de uma arena porque quem era era os reacionários neofascistas é quem eram contra os contra o centrão que achavam que tinha que ser uma espécie de um plebiscitarismo aí via whatsapp né o reich tuiteiro de mil anos né não eram os militares militares eram pragmáticos com isso mas o pragmatismo vai ter certo ponto a partir do momento que você entope a administração com militares é óbvio que eles ficam sujeitos a aquilo que né a que todos nós estamos sujeitos no poder que é a corrupção corrupção ela é da natureza humana não interessa se você é militar ou se você é civil né então eu acho que tem então eu acho que tem essa essa coisa da nota tem a ver com isso a nota não é uma defesa do governo bolsonaro a nota é uma defesa da honra do exército porque tá aparecendo na CPI e eles acham e eles acham que os senadores aqui são corruptos que eles não são ou que eles não querem estar na mesma lama mas ao mesmo tempo é impossível eles não estarem envolvidos na mesma não serem vistos como envolvidos na mesma lama se eles estão dentro do governo praticando essa atividade administrativa entendeu então é uma a gente só para terminar assim os militares padecem de um mesmo de um mesmo defeito que os neoliberais eles acham que a política atrapalha a política atrapalha a boa política a política empírica política os partidos é a administração é a democracia tá atrapalha a política atrapalha a boa política a boa política é uma política que só tem militar que não tem partido ou que você separa a administração é do congresso você separa a administração do judiciário e os neoliberais acham a mesma coisa né o guedes então chega a ser caricatural essa história de que não estaria tudo ótimo se não houvesse congresso não houvesse pressão política como se tudo fosse ilegítimo tudo isso é uma sinal é tem um lugar onde está o bem tem um lado onde está o mal e aí os partidos são o mal a democracia é o mal né democracia é o mal democracia que atrapalha